E estamos aqui, simbora mano, os inimigos vão lutar no mesmo canto, olha isso, eles vêm do mesmo canto, isso é impressionante né, eu tô pensando em meter fogo, ah mano, de novo, olha isso galera, os caras, de novo, na primeira oportunidade que os caras tem, eles tacam fogo nas coisas, eu fico muito puto com isso cara, queria saber porque que eles fazem isso, esses, tem arma de, ah, olha isso galera, Saqueador, isso é uma estrutura, então eles destroem estruturas pro, ah, vai tomar no, isso é foda, não é cara, isso é, isso é chato cara, ah, esse cara tinha uma missão que é ficar quieto né, essas unidades de saqueadores eles fazem merda, por isso que não é bom ter eles na linha de frente as vezes, O problema é que eles são os únicos que tem formações avançadas, shield wall e tudo mais, o escudo do wall, eu já não vou poder usar fogo contra os meus inimigos, é o seguinte, eu não sei se eles vão vir pra cima ou não, quando a gente estiver próximo de batalhar, eu avanço o vídeo, beleza? Fiquem ligados aí, aí, os caras chegaram aqui mano, no cantinho, olha por, olha por onde eles estão vindo mano, olha que canalhas, eu vou utilizar os catafráceos, eu não vou utilizar o general que ele tá muito fraquinho, coitado, os caras no cantinho aqui ó, Eles vão tentar queimar a nossa torre aqui, que é a nossa melhor defesa aqui contra eles, não melhor defesa né, uma das melhores defesas Vou botar todo mundo reto aqui Quando eles chegarem perto, eles já vão tudo morrer, não vai sobrar muita coisa pra gente enfrentar Eu vou botar esses caras aqui pra lutar mano, olha aquilo ali, maluca né, completamente louca a generoa que foi pro outro lado, vamos tirar a defesa de todo mundo aqui Putz, ela tem habilidade de nível 5 né Ela morreu? Que louca cara Completamente louca Tira a defesa de geral aqui com o velho O foda é eu cair também Derrotaram o Liu Fan Vamos lutar Derrotaram o Liu Fan, mas a gente cai na porrada aqui, não tem problema não Esse cara tá muito louco aqui Bicho, você tá muito louco, vem pra cá Quase derrotaram o velho de novo O velho entrou em rei Ô velho O velho vai morrer, sai daí Esses caras tacando flecha de fogo na gente são muito chatos, cara Muito chatos Beleza, eu vou tirar esse cara daqui Eu vou utilizar ele lá na batalha, porque ele é muito mais forte aqui Pronto, vem pra cá também Usa a skill em área aqui, doido Caiu no cavalo, mano Pronto, derruba geral aqui Essa é a única habilidade forte desses personagens Tudo o resto é ruim A gente ter perdido um general não é problema O problema é a gente perder a batalha Um general nosso cair não é problema não Depois que a gente tomar a capital do Yuan Shu Vai acabar pra ele Não vai conseguir fazer mais nada Pronto, morreu Vem pra cá, vovô Vamos atacar aqui, todo mundo aqui Os cavalos vêm em cima da mulher Não sei se é bom, não Porque Vamos vim pra cá junto, né Uma hora a gente consegue atacar todo mundo aqui Ó o cara correndo, mano O cara tá muito puto da vida, galera Mataram meu irmão, caralho Ó o filha da puta Parou de correr O cara tava indo muito rápido Mas ele parou do nada Do nada o cara parou de correr Vamos atacar essa mulher aqui Cara, arqueiro é o demônio, né Olha isso, se você não tiver cavalo Você tem que ir a pé atrás deles É tipo isso Essa é a merda De ter arqueiro No outro lado Vamos pra cima da mulher ali Com o lanceiro Já que os cavalos Vão dar conta dela aqui Ela de novo Olha isso, cara Isso me deixa com raiva Vamos vim pra cá Pra cima dos caras Correm pra cá Aqui a gente pegou aqui Boa Pega aqui Hum, vem aqui Pronto Vai morrer aqui O velho vai matar vocês Boa, velho Matou De novo Boa Faz fugir A mulher voltou, cara Morre, desgraçada É da puta Pronto Acabou Vencemos, galera Nossa senhora Essa batalha foi difícil Porque os idiotas Tacaram fogo aqui Os nossos soldados Ok Perdemos uns cavalos O general se feriu Mas tá tudo bem Liberta Rapaz Captura Captura também GG Meu amigo É brincadeira, cara Mas a gente conseguiu Muito dinheiro Caramba Olha isso Liu Bei agora Tá com alimentos Que a gente deu pra ele Uma trama engenhosa Diplomacia A gente sofreu uns ferimentos Ali Mas a gente tá ok Aqui Eu vou dar o suporte necessário Aqui Nessa região aqui Eu vou ajudar a Sunran Na próxima batalha Contra Salsal E o Malupa Cadê o pessoal Que eu acolhi Pra minha facção Agente Sênior Pega isso aqui Uma hora Eu vou precisar De você batalhando Pega isso aqui Que eu vou precisar Em algum momento também Vamos lá Meu exército principal Eu acho que eu posso Simplesmente Encerrar isso aqui Sem lutar, né Vitória pírrica Lutar à noite Vamos lá Eu não vou invadir, né Perda de tempo Caramba, mano Eu não sei como A gente conseguiu Pronto Liberta Ocupa Conseguimos Ignorar conselho Pronto Pronto Cacete, mano Agora a gente Vai ficar dois turnos Esperando os caras Voltarem pra cá Volta seu comandante Pronto Olha isso, mano Caramba Não foi fácil Isso aqui Tomar essa cidade aqui Do Yuan Shu Não foi fácil E eu acho que o Yuan Shu Já era, né Acabou a facção dele Agora Vamos lá Vamos fazer um cerco Aqui Ah, vai tomar No seu Puta merda Tá bom O jogo não quer Que eu ataque, não Eu posso atacar Esse merdinho aqui Vamos lá Derrota acirrada Será? Será, galera? Vamos recuar, então Vamos recuar, então Aqui Vamos fazer uma emboscada Vamos equipar Essa personagem Com o que a gente tem De melhor aqui Cavalinho merda Qualquer Daria pra duelar Ganhar ali Lutar Mas não vale a pena A Sandrine Vai ter que aguentar Mais um turno aqui Vamos ver quanto tempo Eu aguento aqui Ahn A guarnição aguenta A guarnição aguenta A porrada Aguenta passar fome Frio Ahn A capital Vai sofrer desgastes No próximo turno Mas eu aguento Mais um tempo aqui De atrito Ahn Deixa eu diminuir A alíquota Pronto A ordem pública Não vai descaralhar Agora Se a ordem pública Descaralhar A gente tá fudido Vamos Vamos dar upgrade Na Na cidade Pra Pra não ter mais revolta O negócio agora É dar upgrade Nas cidades Se tiver revolta A gente tá ferrado Ahn Aqui Pronto A gente vai ficar Sem comida Em algum momento Mas não tem problema Negócio agora É esperar Mano Próximo turno A gente invade Aqui A gente não pode Andar Porque Passou estação Aqui em Terras hostis Merda Tem como fazer paz Com o Sal Sal Eu realmente Não queria Tretar com ele Mais do que o necessário Mas o cara Tá atacando a gente Ah lá Não tem Faça isso Dar certo Não Não vou entregar Território nenhum Pra você não Filha da puta Sai fora Cancela Ah O Yuan Shu Existe ainda Ah Tem um exército Dele aqui Né Essa mulher aqui Enquanto tiver Um exército Do desgraçado Ele existe Vamos passar Puta merda O Sal O Sal Tomou o território Aqui Vamos ver aqui Ah Tá Olha Olha só Galera Ele tem Arma de serpo Ele tem Um exército Grande Ah Ah Não sei se vale a pena Lutar isso aqui É Vamos oferecer rendição Não vale a pena Ok Ah A gente ainda tem A Sunren Ou ela foi Uai Ah Um cara morreu Por causas naturais Coitado Tá A gente ainda tem A Sunren Ótimo Entra aqui Maluco Como que a gente Vai recuperar Isso aqui Deixa eu ver A gente tem Que tomar Essa cidade De volta Puta merda Cara A gente Tá fraco Ah Cacete Se a gente Se a gente Não tomar Essa cidade A gente Vai tudo Perder Aqui Batalha Noturna Olha isso Mano O exército Do Salsal Bem na nossa Porta Cara É É 737 Bicho Vamos lutar Bom galera O nosso general Que sofreu um ferimento grave Se ele sofrer mais um Ele morre Então eu tenho que tomar Um baita de um cuidado Aqui com o Liu Fan Enquanto a nossa guarnição Tá chegando aqui Nossa guarnição Vai nos ajudar A nos defender Desses desgraçados Que tão vindo pra cima Da gente Vamos avançar aqui Eu deixei as estacas Na frente E dessa vez Eu aprendi com o erro Eu não tô mais usando Os desgraçados Aqui do Dos Desordeiros Aqui Pra os caras Não prejudicar a gente E eu vou usar A flechita de fuego A noite É o único jeito De sobreviver Ah lá Ah lá Ah lá Desgraçado Ah lá Desgraçadinha Arrombadinha Eu vou botar Todo mundo aqui Na frente A guarnição Vai ficar geral Na frente Pra parar O char de inimigo Se eles vão vir Por aqui Pelo mato Eu não sei Mas eu vou ter Que usar flecha de fogo De qualquer jeito Joga prego Aqui Joga prego Aqui Ahn Ih mano Começou Vamos pra cima Vamos pra cima Dos cavalos Dos caras É Já vai dar merda Aqui mano Vamos começar A meter flecha De fogo Ali Eu tinha me esquecido Disse Que os caras Tem cavalos É Cavalos com arco Ele sem cavalaria Cavalaria Eita cacete Arqueiro montado Parece que não saiu Hein Vamos meter flechado Em um alvo Só ali Como a gente Tá lutando A noite E Tá naquela vantagem Talvez a gente Consiga Vamos utilizar O nosso general Aqui Do jeito certo Vamos ativar Aqui A parada Aqui Bicho Essa mulher Vai morrer Essa mulher Tá fudida Essa mulher E esse cavalo Que vieram pra cá Vamos tudo morrer Nossa general Talvez morra Acho que não morre Vamos acabar Com a infantaria De Zaman Jian Tá chegando Aqui Milícia DG Agora Charja Agora vamos Pra cima Dos arqueiros Vai em cima Ou não Vamos continuar Atacando aqui Beleza A mulher Teve que fugir Se fudeu Vamos continuar Atacando Tá dando Certo Minha estratégia Mirabolante De deixar Guardição Na frente Segurou eles Vamos ativar Aqui A Pronto A habilidade De luta Que é a proeza Dos caras Aqui Vamos Charjar Agora Aqui Para os caras Fugirem Da gente Pronto Tomou Charme Tatafraço Na boca Eu acho Que morre Todo mundo Aqui A mulher Caiu Aqui No chão Recusa Não vou Duelar Com ninguém Não sou Loco Ataca Ela Ataca Aqui Tá todo mundo Imbora Ganhamos Galera Mais ou menos Ganhamos Eu não quero Que ninguém Aqui sofra Ferimento Sério Senão a gente Tá fodido Esse é o exército Do Salsal Agora que eu Tô me lembrando O Salsal Se fudeu Com isso aqui Ele pode ter Tomado Meu território Ali Mas isso aqui Ele tomou No cu Beleza Eu acho Essa mulher Que morre Ela não vai Conseguir Correr Da gente Não Aqueles caras Ali atirando Na gente É chato Pronto Acabou Caramba Eu não sei Como a gente Conseguiu Será que Conseguiu Pegar ela Vamos lá Se eu derrubar Essa mulher É um bônus Pra gente Derruba Desgraçada Pronto Conseguiu Caraca Dois generais Derrubados Minha filha Me dá Sua espada Ninguém Mandou Cara Caralho Beleza Beleza Juramentados Os dois São amigos Juramentados Agora Os caras Aqui Que lutaram A gente Vai ter Que ficar Sentado Aqui Um tempo Não vai Dar Pra sair Daqui Né Sair Daqui Pra lutar É uma Estupidez Tremenda Esse cara Aqui Ué Por que Esse cara Aqui Parece que Foi roubado Não parece Que ele foi Roubado Ah não Ele não Tinha item Mesmo Agora Que eu me Liguei Ele não Tinha item Mesmo Tô Viajando Aqui Deixa eu ver Os problemas As mazelas Dos lugares Aqui Ah a gente Se curou Vamos equipar Essa mulher Aqui Uma Jean Militar Mais forte Pronto Agora Ela é Porradeira Querida Acabe Com os Inimigos Derrota Acirrada Será Galera Eu acho Que a vitória É nossa Aqui Mano Ah Eles estão Em formação Olha isso Recua Então Recua Então E deixa ele Atacar A gente Deixa ele Atacar A gente Esse Cusão Vamos Ficar Parado Aqui Deixa ele Vim Pra cima Da gente Então Otário Tá bom Vamos lá Ataca A desgraçada Da Da bandida Aqui Vitória Pírrica Eu tô sem arma De cerco Mas não tem problema Não Vamos manter Aqui O cerco Aqui A gente Tem que Atacar O maluco Aqui Ou ele Vai atacar A gente Tem essa Questã Eu acho Que ele Vai nos Atacar Não adianta Vamos Vim Até Aqui Um Pouquinho Mais Pronto Vamos Fazer Uma Emboscada Aqui Talvez Dê Pra Segurar Atacar O Cara Sei Lá De Algum Jeito Com Uma Emboscada Eu podia Finalizar As forças Do Salsal Aqui Com Esse Exército Aqui Que eu Tô Literalmente Vamos Lá Iwanshu Tchau Ah Vai tomando Seu Cu Por que Ele não Enfiou A espada Nela Olha Isso Não matou Não Que que é Isso É o Protegido Dos Deuses Isso Isso Não Faz Sentido Isso Faz Algum Sentido Pra Vocês Não Faz Sentido Nenhum Vamos Derrotar Exército Salsal Aqui Vitória Incontestável Tchau Ah lá O exército Maior Do que O meu Morreu Mais Fácil É Que Loucura E Da Reposição Pronto Aí Sim Mano Cacete Vamos Voltar Pra Cá Vamos Fazer O Seguinte Este Este Local Vai Ser O Local De Recuperar Ah Não Vai Dar Infelizmente Não Vai Dar Pra Fazer Replenish O Nosso Nosso Pessoal Aqui O Cara Que Tá Comigo Meu Aliado Tem Acesso Militar Porque Não Adianta Nada Ele Não Tem Acesso Militar Mano Eu Tô Moscando Aqui Galera Cadê Solicitar Apoio Militar Contra Sal Sal Eles Não Querem Passar A coalizão Ninguém Quer Cara Porra Ninguém Quer Eu Acho Que Aliado Militar Automaticamente Já É Aliado Que Pode Passar Pela Terra Um Do Outro Não Tem Que Ficar Criando Olha O Ogro O Men Who Deve Tá Ficando Puto Já Já Vou Ter Que Dar Comida Pra Ele De Beleza Não Tem Mais Que Fazer Vamos Só Passar O Turno Aqui Ai 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 Minha Voida Vamos Dar Upgrade Aqui No Meio Pra A gente Não Ser Atacado Tem Que Dar Os Upgrades Necessários Também Pra Não Perder Os Lugares Vamos Passar Ok Aquele Exército Pequeno Que Eu Derrotei No Turno Anterior Fez Um Cerco Na Gente Não Sei O Quanto Que Isso É Bom Reposição Em Não Sei Aonde Peguei Vamos Lá Vamos Eu Não Vou Lutar Essa Batalha Aqui Vitória Cirrada Bicho É Nossa Não Vou Nem Lutar Perdi Só A Infantaria Desamandiana Aqui Caguei Olha Kwan Não Sei O Que Eu Não Tô Nem Aí Morre Eu Quero A Espada Dela Criminoso A Gente Não Tem Que Ter Piedade Galera Foi Mal Foi Mal Se Você É Um Criminoso Aí Tá Assistindo Mas Criminoso Um Criminoso Assistindo Meu Canal Será Que Existe Isso Será Que Criminosos Assistem O Meu Canal Ai 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 Vamos Recrutar Mais Aqui Né Que Os Caras Tão Tão Louco Aqui Nesse Lugar Aqui Vamos Recrutar Mais Um Pronto Três Infantaria De Não Sei O Que Aqui Não Vai Precisar De Outro Exército Não Tá Bom Assim Do Gente Que Tá Os Cara Não Quer Atacar Olha Isso A Desgraçada Atacou A gente Essa Safada Tem 78 Anos Filha Da Mãe Por que Que Você Atacou A gente Cara Ela Muito Ela Atacou A gente Sabe Por que Pra Dar Tempo Do Sal Sal Chegar Aqui Ae Destruímos O Iwanshu Acabou Adeus Iwanshu Adeus Iwanshu Adeus Vamos Reparar Toda Cidade Aqui Não Sei Nem Por que A gente Tá Reparando Toda Cidade O Sal Sal Consegue Atacar A gente No Próximo Turno Eu Acho Que A gente Consegue Se Curar E Matar Ele Eu Tenho Quase Certeza Cara Que Loucura Vamos Trocar Os Lanceiros Aqui Por Guerreiros Lanceiros Já Era A hora Eu Tava Me A gente Só Não Teve Oportunidade De Tanta Treta Que A gente Tá Rolando Aqui Nesse Episódio Esses Arqueiros São Os Melhores Do Jogo Eu Não Vou Trocar A Cavalaria Também Não Vou Trocar Vai Ficar Cara Eu Tenho Turnos E Restantes Pra Virar Imperador É Verdade Né Rapaz Como É Que Eu Faço Pra Virar Imperador Da China mesmo Ah Tá Tem Que Tomar Os Lugares Aqui Ok Eu Nunca Perdi Uma Campanha Por Demorar A Virar Imperador Talvez Né Se A Gente Fizer Merda Aqui Talvez Essa Seja Primeira Galera Mas Acho Que A gente Não Vai Dar Errado Não Tá Tudo Bem Aumenta Alíquota Um Pouquinho Pra A gente Ter Mais Grana E Vamos Passar Passar Não Né Vamos Pegar O Upgrade Aqui Da Árvore Descer Aqui Com Upgrade Ai Minha Voida É Foda Mano Ter Que Escolher Uns Upgrades Aqui Deixa eu Dar Uma Olhada Aqui Tem Umas Coisas Sobre Comida Que Tem A Ver Com População Né Então Tipo Eu Posso Acabar Fazendo Merda Se Eu Pegar Um Upgrade Muito Fudido É De População Eu posso Acabar Me Fudendo Na Hora De Digerir O Povoado Ele pode Acabar Crescendo Demais E Eu Não Quero Que O Povoado Fique Tendo Os Problemas De Ordem Pública Por Causa Da População Vamos Ceder Um Pouco De Comida Para Conseguir Grana Será Que Aceita Parte Comigo A Bandida Aceita A Criminosa Um Sal Sal Não Vamos Dar Acesso Militar Para o Liu Bei Negociar Um Acordo Maneiro Aqui Com Ele Você Tem Item Aí Liu Bei Cara Por que Que Só Eu Tenho Itens Por que Que Ninguém Tem Itens Tipo Os Caras Brigam Mas Não Tem Item Tá Ligado Me Dá Pagamento Regular Aí Me Dá Uma Grana Para Tu Poder Passar Pelo Meu Território Para Tu Poder Tretar Doze Quem Mais Quem Mais Que Acesso Militar Sansei Tá Lá Embaixo Não Tô Nem Aí Mano Taoyin Tá Aqui Do Lado Essa Mulher Aqui Aleatória Ah Tá Do Meu Lado Ela Ela É inimiga De Quem Ela É inimiga Foda-se Vai Ficar Vai Continuar Sendo Vai Ficar Continuar Sendo Descanteio Ali No Canto É Vamos Ter Que Passar O Turno E Rezar Para O Sal Sal Não Não Nos Destruir Né Porque Isso Aqui Tá Tudo Quebrado Meu Deus Do Céu Esse Lugar Tá Quebrado Mano Vamos Pegar Reposição Aqui Com a Sanren Ela Vai Dar Reposição Pra Gente Na Superintendência Local Aqui Ai 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 Vamos Passar Que Merda Cara O O Sal Sal Do Nada Cagou Um Exército Olha Isso O Sal Sal Olha Isso Galera O Sal Sal Cagou Um Exército Ele Fez O Brotou Um Exército Do Cu Brotou Um Exército Da Bunda Dele E Apareceu Aqui Como Que Eu Vou Lutar Contra Essa Merda Aqui Derrota A Cirrada Tá Bom Eu Vou Segurar Aqui Eu Derroto Ele Eu Consigo Acabar Com Filha Da Puta Mas Aí É Complicado Né O Cara Do Nada Brota Um Exército Do Rabo Dele Aqui Como é Que Fica Isso Mano Porra Cara Eu Não Aguento Mais Velho Tanta Injustiça No 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 Ver Aqui O A Gente Pode Fazer Aqui Vamos Acabar Com Esse Maluco Aqui Derrota Corajosa O Jogo Gosta Né Nossa O Jogo Gosta Velho De Fazer A Gente Perder Que Merda Cara Vamos Vamos Lá A Gente Tem Que Lutar Com Esses Caras Aqui Não Adianta Vamos Lá Não Vou Nem Arrumar Vamos Logo Charjar Aqui Essa Mulher Consegue Duelar E Acabar Com Os Dois Ali A Gente Já Começa Um Duelo Ali Com O Cara Ali A Gente Já Arregaça O Primeiro Que Vier Pra Cima Pronto Já Duela Com O Cara Ali Já Não Vai Tomar Dano Da 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 Flechada Ali Oh 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 Derrubou A gente Filho Da Puta Infelizmente Ela não tem Tenacidade Do Aço Mas O Duelo Ela Ganha O Cara Já Tá Apanhando Ali Esse Charge Vai Ser Poderoso A gente Vai Arregaçar Que Visão Bonita Essas Florestas São Muito Bonitas No Total War Acho Que Eles Copiaram Do Warhammer 2 Do 3 Eu Me Lembro Que As Florestas Em Total War Warhammer Sempre Foram Bonitas Vamos Lá Vamos Fazer Aquele Charge Gostoso Ó Ó Nossa Vai Tomar Toma Toma Tomou Charge Dos Machadeiros Doido Os Os Outros A gente Entra Aqui Invade Na Real Mata O veterano Deles Aqui Né Pronto Ganhamos Aqui O primeiro Impact Esse Aqui Vai Perder O Duelo Pra Ela Por Que O Jogo Fala Que A Gente Vai Perder Cara Eu Nunca Entendo Isso A Gente Claramente Tá Ganhando Aqui Ae Vencemos O Duel Pronto Acabou Esse Cara Aqui Vai Cair Também Ele Tá Tomando Porrada Dos Espadatins Aqui Ele Vai Tomar Muito Dano Na Cara Vai Morrer Fugiu Fugiu Cusão 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 Fugiu Abra A janela E Deixa Vamos Matar Esses Entoadores Aqui Vai Lá Mulher Essa Mulher É Muito Forte Cara Ela A Gente Deu Sorte De Capturar Uma Personagem Tão Poderosa Assim O Bônus Dela De 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 Dano É Muito Bom Estatus Delas São Bons Ó O Cara Tá Voltando Ali Será Que Ele Quer Duelar Não Quer Duelar Eu Vou Te Matar Eu Vou Te Matar Só Porque Você Tá Voltando Eu ia Te Que 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 Parou De Correr Mano Entendo Ela Vai Matar Agora Matou Ou Não Mata Cacete Mata Vai Matar Vai Matar Vai Matar Matou Pronto GG Maluco Acabou a revolta Acabou Acabou a revolta Chega A população Aqui Diminuiu Quer dizer Não Diminuiu Continua A mesma Coisa Esses Caras Aqui Precisam Urgente De Vamos Diminuir O Crescimento Populacional Aqui A gente Precisa Manter O Pessoal Aqui Na Linha Vamos Dar Upgrade Aqui Para Não Ter Revolta De No Cara É O Seguinte Eu Acho Que Dá Para Fazer Uma Batalha Galera Antes De Terminar O Episódio Vai Ser Vai Ser Fudida A Batalha Vamos Diminuir A Alíquota Aqui Para Não Dar Merda Revolta Aqui Não Vai Ter Ou Vai Nem Aí Acho Que Eu Vou Reconvocar Essa Mulher Aqui Reconvoca Essa Doida Aqui Segura Ela Talvez Eu Destruo Saqueadores Com Ela Acho Que Eu Vou Fazer Isso Ou Talvez Eu Reconvoque Ela Convoque Ela Aqui Para Ela Me Ajudar Ai Cara Tira Esse Maluco Aqui Do Não Dá Para Andar Velho Olha Isso Cara Os Os Caras Prejudicam A Gente Com Aqueles Negócios De Espionagem Isso É Muito Chato Vamos Lá Esse Exército Aqui Vai Ter Que Derrotar O Salsal Não Adianta Se a gente Não Derrotar O Salsal A A A A A A Minha Vida Vamos Lá Batalha Noturna Caralho Derrota A Cirrada Eu Acho Que A Gente Ganha Isso Aqui Salva Eles Estão Full HP Mas A 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 É A Mesma Coisa Que Ela Fez Daquela Vez Guarnição Vem Aqui Pra Frente Tanca Aqui O Primeiro Impact Do Inimigo Cavalo Da Guarnição Vem Aqui E É Isso Mano Vamos Lá A 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 Tancar Um Turno Do Salsal Que A A A A Salsal Será que Eu consigo Meter os cavalos Nele Será que Eu consigo Meter os cavalos Em cima Do Ch buzz E Matar Ele Será Mano, é que eu não quero morrer pra ele Mas eu acho que se eu meter os cavalos em cima dele Cadê os catafraços chegando, doido? Chega, cavalo O sal, o sal tá ali Vindo, ele é fraco A floresta meio que fode com os caras, né? A floresta, não no bom sentido, né? Ah lá, a gente consegue matar o charro do um com os catafraços Ele não aguenta, não Eu vou ficar aqui cercando ele Eu não vou bater nele com o meu general, não Pra gente não perder vida Deixa ele lutar com os catafraços aqui Ih, ele tá morrendo Tá morrendo, tá morrendo Os catafraços matam ele Vamos dar o dano em área aqui As pedras tão caindo aqui As catapultas tão atirando na gente Os trabucos, no caso, né? O ideal que foi a dogfight aqui Atrasar eles funcionou O sal, o sal pode morrer Se ele der mole aqui O charro do um Não, mas o sal, o sal morre Foi até bom a gente não matar o charro do um Pra não ter aquele enrage, né? O enrage prejudica a gente no combate Se o cara entrar enrage cedo, fodeu Ah, vamos recuar pra cá Os cavalos vão morrer, não adianta O que a gente tem que fazer É com que os caras entrem aqui Aqui nesse terreno aqui Atrás da gente Se a gente fizer isso É vantagem nossa Ah, mata todo mundo nessa merda Eu acho que dá, hein? Os cavalos são o maior problema Que a gente tem aqui Porque é tudo lendário Tudo de elite Vamos atacar eles aqui Beleza, acabamos com todo mundo aqui, mano Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o... O esquadrão aqui Que vai pra cima dos caras No meio do mato Vambora Não no meio do fogo, né? Pelo amor de Deus A gente já equilibrou a balança Hum, sal, sal Você vai morrer A gente já equilibrou a balança aqui, ó O número de aliados E o número de inimigos Tá parecido Vambora O foda é o fogo, né? Ai Os caras aqui já tão fugindo Vamos pra cima do sal, sal, mano Filho da puta No meio da floresta Ele desaparece da gente Desaparece da nossa frente Guiado Não dá pra ver nada Os caras tão acertando a gente Dizimaram uma unidade inteira Ah, a cavalaria que a gente tinha morreu Droga Eu quero matar o sal, sal, cara É a única coisa que eu quero matar Pelo amor de Deus Vamos pra cima dele É ele que a gente tem que quebrar, mano Tá caro fogo aqui na floresta Esses alabardeiros de King Kong São muito chatos, mano King Kong não King Zhou, carai Vamos pra cima dos caras aqui Corre, porra Deixa chargear a gente, não Ó, vai morrer o sal, sal Eu só quero derrubar ele, mano Tem que derrubar o sal, sal Ó, vamos lá Cão em área Pronto, acabou Acabou Vai embora Esses caras tem que ir embora Meu, os caras lutam até morrer Filho da puta Vamos pra cima do sal, sal Esses caras vão ficar aqui até morrer Enquanto isso a gente vai destruindo Destruindo o que sobrou aqui do Da vida dele Ele é muito forte, tá? Se o sal, sal virar na gente Ele mata a gente A aura de comandante dele É o que tá fazendo o exército dele Durar tanto tempo assim na batalha E as habilidades dele também Como Como comandante Que ele utiliza Essa daqui Terra inflexível Extremamente roubada Tá, já era Não conseguimos matar o sal, sal Com o charge que a gente fez Então a gente vai ter que ir embora Tchau Ele morre, tá? Ele morre daqui a pouco Se ele vier pra cima Ele tá morto Vamos lá Vamos acelerar Fogo ali no balestreiro Ele tá fudido Se a gente queimar a floresta A gente acaba Olha isso, mano A gente vai queimar essa floresta inteira Os caras vão tudo morrer Queimado ali Eles tão acostumados A jogar que nem a gente Esse exército do sal, sal Aqui Tá acostumado a meter Flechada e tacar Trabuco nos outros Não é filha da puta Vocês vão ver só como fazer Eu luto que nem vocês, mano Tô nem aí Balestreiro Vai pra cima Será que eu consigo matar o sal Com a minha cavalaria aqui? Será? Derrubamos Não acredito que a gente derrubou o cara Derrubamos o homem Paramos o charge com a guarnição aqui Derrubamos o homem, cara Conseguimos Eu pensei que essa batalha fosse ser difícil A próxima deve ser mais fácil Porque o exército deles é mais fraco Ah Tira a resistência desses malucos aqui Cara, sai daqui doido, senão você vai morrer Sai daqui, senão você vai morrer Fica recuado aqui Tamo conseguindo, né? Entre aspas, conseguindo aqui Eu vou ter que matar o Liu Dai, mano Liu Dai não pode ficar vivo Senão esse cara vai ficar enchendo nosso saco Vamos pegar os dois generais aqui e ir pra cima Esses aqui vão fugir, já era Vamos acabar com esses malucos aqui Palhaçada, né? Vai embora, cara O Liu Yan vai matar esse... Liu Yan vai matar esse maluco aqui se ele vier pra cima O velho é louco O velho é cachorrão Aí, pronto, já vai derrubar, que ele vai morrer Ele não aguenta trocar com a gente, não Já tá fugindo, já Ai, corre pra cá A floresta pegando fogo foi um ótimo plano, né? Caramba, mano Esse cara toca devoção inabalável Filhos da puta Ae, pronto, acabamos com eles Ae, vitória Caralho Vamos atrás do Liu Dai Conseguimos O Xiaodun não lutou O Sao Sao caiu Ah, conseguimos Próximo exército vai fazer um cerco de novo na gente Mas eu não vou conseguir lutar, galera Beleza Como a gente vai sobreviver a isso agora, eu já não sei Talvez pedir paz pro Sao Sao Ah Conseguimos, galera Quer dizer Entre aspas, conseguimos, né? É... O que tinha aqui pra Pra ser segurado A gente segurou Caramba, mano Agora o Xiaodun tá correndo Esse aqui é muito mais forte do que o Xiaodun Eu tenho que acabar com pelo menos um deles Não dá pra deixar os inimigos irem embora assim, né? Bom, no próximo vídeo a gente vai estar lutando contra esses caras aqui Eu não vou poder atacar esse lugar nesse vídeo E a gente tá Sobrevivendo aqui Em Total War Three Kingdoms O máximo que a gente pode Eu acho que eu consigo convocar um exército da Sandrine aqui Ah, não Ela tá numa missão Agora não dá Bom Ah, dá pra recrutar quem aqui? Próximo vídeo eu recruto de novo a Gong Gongsun Shanxun E a Sandrine Beleza, galera? Caramba, que episódio Fui!